Senhor Deus meu Senhor Deus meu não vos afastai de mim Pois eu diante de ti sei que nunca me perdi Quando bons pensamentos me assombrarem a alma Vou recorrer a ti para tentar manter a calma Única esperança e consolação Refugiar-me em ti em toda a tribulação E vou ficar-te do fundo da minha alma Vou me esperar e pedir a paciência para me acompanhar Já deixei Já deixei Já deixei Já deixei E o meu tormento para trás Já deixei Já deixei Ficou para trás Já deixei O satanás Já deixei E o meu tormento para trás Dizem que hoje em dia quando a mente está vazia O demónio pode entrar Todavia canta e os teus mãos espanta E vai pedir a santa Para te abençoar Música 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 O que é isso?